Olá pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor e hoje vamos saber o seguinte, o tema é se a pessoa está pensando em mim, o que ela sente e o que ela vai fazer. Vamos lá, se essa pessoa está pensando em você, o que ela sente e o que ela vai fazer. Mentaliza a pessoa em nada, tá? Lembrando a vocês que todos os dias tem live no Instagram Enigma do Oriente, todos os dias às 16 horas tem live lá no Instagram Enigma do Oriente. Todas as redes sociais é só você escrever Enigma do Oriente que você vai achar o nosso canal, sempre com bastante novidades, tá bom? Bom, vou fazer três montinhos aqui, montinho 1, montinho 2 e montinho número 3 e você vai fazer a sua escolha. Peço que compartilhe esse vídeo, siga as nossas páginas para a gente ajudar mais gente. O pensamento dessa pessoa por você, sentimento dessa pessoa por você e a atitude dessa pessoa por você. Montinho 1, montinho 2, pensamento, sentimentos e a atitude dessa pessoa no montinho número Número 3, pensamento dessa pessoa do montinho número 3, sentimento e a atitude dessa pessoa do montinho número 3. Esse é o canal Inigma do Oriente, eu sou Igor Silva e faça a sua escolha, montinho 1, montinho 2 e o montinho número 3. Lembrando, se não combinar com você, faça uma tiragem para o montinho particular, tá? Porque são muitas energias. WhatsApp 2198773838386 para consultas particulares. Não vou me prolongar muito para o vídeo não ficar cumprido, tá bom? Para quem escolheu o montinho número 1. Montinho número 1, pensamento dessa pessoa por você, sentimento dessa pessoa por você e o que ela vai fazer, como ela vai agir, né gente, em relação a você. Deixa eu arrumar aqui. Bom, opa, vamos ver, agora vai dar para aparecer tudo. Vamos ver o montinho número 1, o pensamento dessa pessoa por você. Bom, essa pessoa, ela pensa em você com muito desejo, tá? Ela entende que você é um triunfo na vida dela, ela vai se movimentar em direção a você, tá? As notícias são muito favoráveis e ela tem certeza que ela está no caminho certo em relação a você. Esse é o pensamento dela. Ela pensa em você com muito desejo, ela pensa em você com muita ambição, com muita sexualidade, com muita paixão, é tudo muito intenso, tá? Chega a ser quase uma obsessão esse pensamento dessa pessoa. Mesmo com tanto sentimento, com tanto desejo, quando essa pessoa está com você, ela age muito fria, ela age com muita racionalidade, entendeu? Porque ela tem medo de demonstrar tudo isso que ela pensa de você, que ela sente, né? O pensamento dela, ela sente com muita intensidade, tá? Então, por isso que ela é tão fria com você. Na linha de sentimento, o que ela sente, gente? Ela sente que ela tem que iniciar alguma coisa com você. Ela sente que é um novo ciclo, ela sente que vai ter sucesso com você. Ela sente que você é a realização dela, entendeu? Essa pessoa, ela entende que você é uma conquista máxima, você é a estabilidade que ela tanto quer na vida dela, entendeu? Ela entende que você é uma pessoa pra casar, esse é o sentimento dela, tá bom? E é um sentimento que vem com muito amor, muita paixão, muito desejo. Ela fica muito alegre quando está perto de você. Essa pessoa, ela te ama, te ama, ela entende que você é uma pessoa pra ter uma estabilidade total na vida dela. Você é o homem ou a mulher da vida dessa pessoa mesmo, tá bom? E qual a ação dela? Ela vai buscar o equilíbrio dessa relação, ela vai lutar pra buscar esse equilíbrio. Ela quer uma solidez, entendeu? Ela não vai perder essa oportunidade. E essa pessoa, ela vai vir, ela vai ir na sua direção, ela vai ofertar amor. Eu vejo uma movimentação. Essa pessoa tá com muito sentimento por você. O momento é muito favorável, ela entende que está no caminho certo e ela vai lutar por esse amor. Bom, é sensacional aqui, número 1. Parabéns pra quem escolhe a opção número 1. Muito positivo mesmo, 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 mesmo. Essa pessoa pensa e te deseja com muita força, com muito amor. Lembrando, se não combinar com você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 21-987-7383-86. Opção número 2, pra quem escolheu a opção número 2. Pensamento dessa pessoa por você. Sentimento dessa pessoa por você. E a atitude que essa pessoa vai tomar em relação a você, gente. Qual vai ser a atitude dela em relação a você? Outra cartinha tá aqui. Pensamentos, sentimentos e atitude. Bom, na linha de pensamento por você, o que essa pessoa pensa em relação a você? Essa pessoa entende que você é uma pessoa para ter um relacionamento para a vida toda. Se vocês estão separados, ela quer uma reconciliação. Se vocês estão distantes, se vocês estão se conhecendo, ela quer ter um novo início. Ela quer um compromisso com você, tá? Se vocês estão namorando, ela quer noivar. Se vocês estão noivos, ela quer casar e assim por diante. Ela quer dar um novo início na vida dela. Ela quer transformar tudo. Essa pessoa pode ter vindo de uma situação muito ruim e você tá dando força pra ela se tornar uma pessoa melhor. Ela tá acreditando no amor. Ela está com muita paixão, entendeu? Você dá força pra ela superar qualquer tipo de obstáculo. E ela quer viver essa vida com você. Ela entende que você corresponde tudo que ela sente. Ela entende que você corresponde isso a ela. Ela tá muito feliz com você. É amor, é paixão, é desejo, tá? Essa pessoa tá muito feliz. Hoje o pensamento dela é um dos melhores com você. Na linha de sentimento, essa pessoa entende que o relacionamento de vocês pode ter um crescimento, uma fertilidade, uma evolução maravilhosa. Essa pessoa tá muito feliz. Ela vai se comunicar pra você. Ela vai falar isso pra você. Que ela está muito feliz. Ela entende que o momento é favorável, entendeu? Ela entende que está no caminho certo pra alcançar o objetivo dela. E ela quer colher, entendeu? Esses sentimentos, tudo que ela plantou, ela quer colher com você. E eu vejo aqui um novo início. Eu vejo aqui vocês realmente, entendeu? Vivenciando um ciclo maravilhoso, entendeu? Se sua vida sentimental não estava bom, a roda da fortuna, o que ela faz? Ela gira, né? Um dia você tá embaixo, um dia você tá em cima. Aqui a linha dos sentimentos tá muito positiva. Você realmente vai vivenciar um relacionamento maravilhoso. Tem muito sentimento, tem muito amor verdadeiro. A ação dela, o que ela vai fazer referente a você. Bom, essa pessoa aqui, ela quando pensa em você, ela pensa em você com muita força, entendeu? Ela entende que você é uma pessoa maravilhosa, ela tem muito desejo, muito tesão por você, entendeu? Ela pensa em você sempre com muita intensidade, é muita atração física que ela tem por você, tá bom? É um sentimento que domina ela. Por isso que ela vai mandar notícia, por isso que ela vai lutar por uma estabilidade. Só que aqui não é tão rápido, entendeu? Ela vai agir com muita clareza, ela vai agir muito no mental, não vai se entregar. Mas ela vai até você, vai ofertar amor, vai querer uma paixão com você, vai querer um início com você. Porque ela tem muito tesão, muito desejo. E ela entende que esse relacionamento pode crescer cada vez mais. E ela vai até você falar isso. Mas não é tão rápido. Parabéns pra quem escolheu a opção número 2 também. Sensacional. E agora a opção número 3, gente. Pensamentos dessa pessoa por você. Da opção número 3, sentimento dessa pessoa por você. Lembrando que se não bater com você, faço uma consulta particular. WhatsApp é 2198-773-8386. Todo dia tem live no Instagram às 16 horas, tá, gente? Live lá de perguntas objetivas. Sentimento, pensamentos e ação da pessoa do montinho número 3. Como essa pessoa pensa em você. Essa pessoa está estudando o relacionamento de vocês. Ela não perdeu a esperança. Se vocês não estão juntos, ela não perdeu a esperança de estar com você, tá bom? Agora, se vocês estão separados, aliás, ela não perdeu a esperança. Se vocês estão juntos, ela estuda uma melhora pra esse relacionamento aí. A morte. A morte fala o quê? É um período onde essa pessoa quer um novo ciclo. Ela quer finalizar tudo de um homem que tá na vida de vocês aí, pra ofertar coisas melhores. Provavelmente aqui vocês brigaram, tá? Vocês estão afastados. Mas essa pessoa, além de ter opção, ela fica pensando em você. Tem muitas opções ali do lado dela, mas ela quer só você. Então ela quer resgatar isso. Provavelmente aqui vocês estão separados, mas ela pensa em ter um novo início com você. Ela pensa em voltar pros seus caminhos. Sentimento dessa pessoa por você, gente. Ela deseja se comunicá-la, quer uma renovação. Então, provavelmente você realmente tá separado dessa pessoa. Mas ela não para de pensar em você porque tem muito amor. Ela entende que você é uma pessoa maravilhosa, um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa. Atenciosa, protetora, dedicada. Então ela quer lutar por esse amor, entendeu? Ela tá de coração partido, ela tá com medo de te perder, ela tá muito triste. E qual é a ação dela? Ela vai atrás de você, ela vai se jogar. Por que ela vai se jogar? Ela não quer perder você, ela vai lutar por você e ela entende que ela pode ter alegrias do seu lado. Você traz muito amor pra essa pessoa. Provavelmente foi alguma traição, alguma coisa, mas ela quer celebrar com você e ela vai lutar por você. Parabéns pra quem escolheu o montinho número 3, tá? Muito positivo. Essa pessoa vai atrás de você porque ela quer celebrar alguma coisa com você, uma relação com você. Você tem muito brilho pra essa pessoa. Ela entende que o seu amor é sincero. Parabéns, gente. Pra quem escolheu a opção número 3, siga a gente nas redes sociais. Eu sou o Icor, esse é o canal Enigma do Oriente.